O lateral já preparou o desvio! Goooooooool! Do Esporte Futuro! Samuel, camisa 17! E o 17 Samuel, vem o Brasília dar o desvio! Goooooool! Goooooool! Do Brasília! Caio César, número 9! Recebeu o passe legal demais, teve o desvio! Bola no fundo da rede! Jacaré! Rafa da cobrança, Catoia! Lindo a marcação, batida! Defendeu o goleiro, o índio! Deu a bola, uma volta! Goooooool! Goooooool! Do Brasília! Arthur 33! Dez! De virada! O Brasília tá na frente! Índio! Virou a jogada com o Jonas! Zatávico! Goooooool! Do Esporte Futuro! Do Esporte Futuro! Jonas, número 2! Recebeu o passe aqui pela direita, bateu, ela tocou na trave e caiu no fundo da rede! Empatado o jogo aqui no Ginásio Veracruz! Agora do placar! Dois para o BRB Brasília! Dois para o Esporte Futuro! Do! Do!